Esse aqui é o Giovanni, eu vou dizer muito bem Duta geral em Giovanni, é adulto que canta bem Porque me toca essa luta do mundo, eu não vi ninguém Eu sei que eles cantam bem, e o poeta é varonil Porque é um Giovanni, a gente dá as mentiras E uma duta sertaneja, melhor do nosso prazer Esses homens são gentios, são muito civilizados Que são os homens de nome, pode ter meu convidado E ainda tem os cinco lança, que é o tarantado do seu lado Pois cidadão educado, eu sei que vão trabalhar É que os cantores que é sede, merecem me alugiar E o rei, botei ele e vou, e vamos conversar com a calma Eu sei do lado de cá, eu já sei como é que é Ele tá barrigo, no estreno, o jeito que quer E essa cabeleira, o telefone, o dedo tá com medo Esse cara, o que é bom, né? O que é o interligente, o que é a aparência, a aparência O que é o neto do presidente, o garoto é de o rei E essa aparência, o que é o rei Eu mandei o interligente, digo por toda a prisão Eu assisto essa campanha, olhe na televisão E no lugar que ele, irmão, a carreira todo o povo Eu vou, né? O nosso irmão, o gerê também é parceiro E eu sou tratador de porco e além disso, violino Enquanto que canta, repente, por esse Brasil inteiro Fernando é brasileiro, sapato e do mesmo time Que no gerê é um inverno, me precisa de regime Quem disser que ele ia ser feio, que tá com medo E esse é parceiro da gente Também sabe cantar, que é poeta, violeiro E nasceu pra se apresentar Esse aqui é popular e quero dizer, de repente Eu sou do povo de polão E esse aqui que tá de frente, o cabelo tá caindo E esse é o Paulo Severo de frente E esse é o Paulo Severo E eu canto a nenhuma mulher, pra ele me aguleirar Esse é o Paulo Severo E esse aqui é corendinho Que tanto comer picanha, de codão, barrigozinho E o cabelo tá montinho, mas não tô, não assustou Esse aqui nunca fazendo E eu vou dizer, meu irmão Que esse é forte demais E além disso, ele é grandão E o papo desse moreno, derruba, conta que está Esse aqui é um cidadão E eu vou dizer, nessa cena Que cantado vai sair E a da hora do seu do que Não perdoa, vou pensar que é o campo Não perdoa, vou pensar que é o campo Hoje eu saí de cara, saí, foi bem de manhã E pra enquanto a unja de luta Que já ande me jogando E eu vou dizer a você E esse aqui é amigão Nessa é a culpa melhor Que tem a nossa nação E suas dúvidas são do centro Da toda população E muito a vida do irmão E que a rima é verdadeira E quem toca pro pessoal E nessa terra é brasileira E eu atravessar da conta Que eu vou passar da companhia Essa altura brasileira Vou dizer na cantoria Que Jesus me abençoe toda hora E todo dia Que Deus está com ele Amém